Convido vocês para ficar até o final, a gente já inicia aqui. Nosso bolo já tá passado, uma pré-camadinha fininha aqui de chantilly, porque a gente vai fazer um trabalho com bico aqui e será o bico 22, tá? A cor aqui é cobre, esse verde. E vamos trabalhar assim, ó. Um trabalho simples e com efeito visual muito bacana. Procuro fazer juntinho para que o fundo do nosso bolo não apareça, já que vocês estão vendo o fundo do bolo ali, ó. Não costumo passar muito chantilly, principalmente nas laterais, por causa do trabalho. Só passo com o bico lá, quando tenho aí que fazer o trabalho com espátula, né? Então, a gente precisa um pouquinho mais de chantilly. Mas olha que bacana que vai ficando, chantilly norcal, chantilly mais, sabor leite em pó, que é claro que eu vou deixar aí o batimento para vocês. Eu sigo aqui e volto aí mostrando para vocês o resultado. E aqui, pessoal, chegando aqui ao final, ó, vocês podem ver que eu comecei sempre de um lado e procurei terminar, fazer a finalização também de um lado só, ó. Aqui ficou mais curtinho, né? Pronto, ó. E agora, vamos para a parte de cima do bolo. Barrinho 402, o número voltado para cima, a pontinha para baixo. E aqui, pessoal, coloquei um pouquinho mais aqui de corante para trabalhar. Assim a gente faz aí um contraste na cor, né? Posso dar uma paradinha, volto ali. O babadinho vai depender muito desse movimento que eu estou fazendo aqui, ó. Ele pode ficar menor ou maior. Fica a critério de vocês também, ó. Pronto! E vamos dando sequência aí ao nosso bloco. E na base com o bico 22, também vou fazer o acabamento aqui, ó, da mesma cor ali, da parte de cima. Então, um oezinho para o lado de cima, um oezinho aqui para o lado de baixo. Ó, um para cima e um para baixo. Lembrando que eu estou colorindo aqui meu chantilly, vocês podem ver que não altera ele, não. E agora, a gente segue com flores. Vai com flores aí no bolo. Vou fazer primeiramente aqui uma base, um miolinho da nossa rosa. e depois a gente vai pétala a pétala aqui trabalhando, ó. Não é meu ponto forte as flores. Ainda preciso muito aprender também, mas divido com vocês aí o conhecimento que tenho e o jeitinho que eu faço, né. Que é de uma forma simples, para incentivar vocês aí também que a gente precisa começar a treinar também, né. Ó, vamos a mais uma. E aqui a gente já segue com as flores. E aqui a gente já segue com as flores. Vou fazer apenas mais uma. Pessoal, cada um tem um jeitinho aí de fazer. Depende do bico que vai estar utilizando. Uma. E agora aqui, folhas. E aqui, pessoal, com o bico 366 folhas. A cor aqui é verde bandeira. De flores. Folhas aqui no nosso bolo. Algumas pérolas também que são passadas no pó de decoração. do açúcar arte. Tá perolado. E o nosso bolo está prontinho. Mostro para vocês só. Mostrando para vocês aí o resultado de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixar aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal.